Mensagem da Santíssima Virgem Maria no dia 3 de abril de 2023 Para a confidente católica Luz de Maria de Bonila Amados filhos do meu coração, eu vos abençoo e vos levo debaixo do meu manto materno, para que não sejam presas do mal. Foram tantas as mensagens convidando-vos à conversão que, nesse momento, elas se tornaram exigências para meus filhos, requisitos dos quais os filhos do meu divino Filho devem cumprir para que sejam chamados filhos do meu Filho. Compreendam o valor da fé. Manter a fé em Deus fará com que perdoem desde o íntimo de cada um, sem a necessidade de pensar nisso. Os filhos de Deus perdoam, porque a fé lhes garante que Deus está no controle de tudo. Lembrai-vos, meus filhos, da maldição da figueira. Ela é semelhante àqueles que dizem viver a fé, acreditam e se expressam com eloquência, mas estão vazios. Vivem emitindo juízos contra seus semelhantes e acham que sabem tudo, até o momento que caem por si mesmos diante de palavras vazias que não dão frutos de vida eterna. Amados filhos, lembrai-vos que vocês não sabem de tudo. Deus Pai deu a cada criatura humana um dom ou uma virtude, e na fraternidade dos filhos de Deus, todos precisam respeitar seus irmãos. Eu vos digo que nenhuma criatura humana sabe tudo, e aqueles que falam assim não dizem a verdade. Meu Divino Filho expulsou os comerciantes do Templo de Jerusalém. Nesse momento, existem tantos comerciantes que, através do seu ego humano, desvirtuam a palavra do Meu Divino Filho e continuam distorcendo a palavra sagrada para aumentar os mercadores de Satanás dentro do Templo do Meu Divino Filho. Estes transferem o amor divino para receber acordos com o sistema do anticristo que lhes promete tanto que, alucinados, eles dão o que lhes é exigido e se tornam escravos deste sistema. Rezem, meus filhos! Rezem! Eu vos abençoo! Vossa Mãe Maria Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Comentário breve, mas importante da confidente Luz de Maria de Bonila Irmãos, vamos nos unir em oração É muito difícil, meu Senhor e meu Deus a arte de conhecer a si próprio pois a minha teimosia me leva várias vezes tentar olhar para os outros e enganar a mim mesmo Como é fácil ver os erros do próximo Mas como é difícil para mim, meu Senhor olhar para mim mesmo olhar para meu interior com olhos transparentes e limpos e falar a verdade sobre mim Vós continuamente me chamas para me libertar do pecado do domínio do meu egoísmo do orgulho do livre-arbítrio Vós me perguntas isso porque nunca se está totalmente livre como quando nos tornamos escravos do Senhor Quero sentir a força do teu amor porque eu ainda estou me distanciando no cotidiano e no mundano Me amarram A escravidão da minha humanidade me leva a todo momento a ser imprudente desnorteado elevando-me a estados de grande felicidade mas com a mesma facilidade me leva à tristeza Como posso me livrar dos meus apegos? Como deixar essa vida obscura? Como anular esse orgulho humano? Senhor Vós me dissestes que a vitória é alcançada através da luta diária através do esforço contínuo com a entrega e a esperança depositadas em vós Rezemos Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me afaste de vós Do espírito maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me E mandai-me ir para vós Para que, com os vossos santos, vos louve Pelos séculos dos séculos, amém E pedimos o auxílio de Nossa Mãe Santíssima Socorrei Maria, é tempo Socorrei, ó Mãe de misericórdia Sois poderosa para nos salvar Nas necessidades e nos perigos Pois onde o socorro humano desfalece Não falhe o vosso Não, não podeis desprezar As ardentes súplicas de vossos filhos Mostrai que sois Mãe Onde a necessidade for maior Socorrei Maria, é tempo Socorrei, ó Mãe de misericórdia Amém Mãe da Divina Providência Providenciai Nossa Senhora, Rainha da Paz E Mãe dos Últimos Tempos Intercedei Pelas nossas intenções E protegei-nos Neste tempo bíblico e profético Até o triunfo dos Sagrados Corações Amém Inscreva-se neste canal Deixe seu like Comente Ative as notificações E compartilhe mais este importante vídeo Abraços Paz e bem E sigamos unidos Amém 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 Em